Nissan Sentra B16, finalmente no canal um carro guerreiro, bom e barato, mas será que vale a pena comprar esse carro hoje em dia? Nesse vídeo vamos ver tudo, acabamento, espaço interno, equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos Vamos dar uma volta para saber se realmente é bom ou não é, então, Sentra, que lá vem história, bora para o vídeo O Nissan Sentra é um sedã médio global, meus amigos, que fez sucesso nos Estados Unidos, afinal esse carro era produzido e vendido lá também Aqui no Brasil veio importado, não tinha produção local e fez até um certo sucesso, porque o carro é robusto, é interessante, tem um custo-benefício bom Inclusive até hoje no mercado de usados, pois é, mas esse aqui se trata do Sentra B16, a antepenúltima geração do modelo, mais ou menos assim, digamos, na verdade Modelo S 2012 com câmbio automático CVT E meus amigos, esse carro aqui tem uma coisa muito boa, que é o seu preço, afinal um carro desse automático é versão S, ok, mas é completinha Custa em média 37 mil reais, 38, 36, dependendo do estado que você esteja, a conservação do veículo, etc e tal Cara, com esse valor você nunca vai conseguir comprar um Corolla 2012, mesmo que seja a versão de entrada automático, nunca serão Esse é o trunfo desse carro, bom, barato e confiável também Inclusive esse exato carro aqui também já foi avaliado pelo Felipe Carvalho, o caçador de carros Pois é, no canal dele tem vídeo desse carro, já foi de um cliente dele, esse carro aqui tem dono, porque está muito bem cuidado Mas agora vamos falar da parte visual, olha só que dianteira bonita, né? É uma dianteira que realmente é atemporal, lembra até os Cadillacs, não é mesmo? Aqueles carros americanos muito bacanudos Temos aqui esse farol, com esse detalhe em laranja, refletivo, mas é apenas foco simples, né? Que mendigaria, dona Nissan, fazer o que mais? Já na versão de entrada, temos aqui o farol de neblina E para você que é borracha fraca, brincadeiras à parte, temos aqui também esse borrachão que foi colocado opcionalmente ou não Eu não sei, você sabe dizer se isso aqui é de sério no carro ou foi colocado por fora? Conta para nós nos comentários E meus amigos, aqui é a lateral do carro, é bonita, é um sedã, né? A roda aqui é em liga leve, aro 16, muito bacanuda O retrovisor nessa versão não tem pisca, mas é pintado e não rebate, beleza? Aqui o legal da maçaneta, que ela tem um sensor de presença A chave, eu vou te mostrar que é presencial também, já já Mas nessa versão aqui, olha, para a mendigaria, meus amigos Olha, freio a tambor na traseira Pois é, dona Nissan, mas nessa versão aqui, porque nas outras, se não me engano, já são a disco também E aqui na belíssima rabetinha do Sentra, cara, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de carros com rabetas assim para fora Tipo sedã, é um carro bonito até hoje, não é verdade? Esse carro aqui começou no Brasil em 2008 e foi até 2013 como modelo E até hoje é um carro que tem um visual interessante, não é mesmo? É que temos essas lanternas que parecem aquelas lanternas Alteza, Chunin, mas nem não Isso aqui é original do carro, tá? Com esses cromados e vermelho também Repare que não tem seta laranja, coisa dos Estados Unidos, né? Que pode piscar vermelho também, e aqui também é permitido, né? Aqui temos mais borrachas para você apreciar o visual do carro Colocar aqui um sensor de ré e câmera de ré também Que na época não tinha, né? A versão S de entrada não tinha esses mimos, beleza? E já que estamos aqui no porta-malas, vamos falar dele mesmo Mas antes, eu vou te mostrar a chave do carro, que é essa aí na sua telinha E essa é a chave do Sentra B16, Sentra S, meus amigos Olha, chave bonitinha, né? Presencial, olha que legal Você pode travar o carro, abrir o carro, abrir o porta-malas E o famoso botão espantanóia, que o pessoal de São Paulo fala, né? Que você dispara aqui o alarme do carro Para localizar se você perder por aí, né? E para você ter acesso ao porta-malas Ou você vai lá dentro, que tem um botãozinho Que eu vou te mostrar agora na sua telinha Ou você vem aqui, meus amigos, ó E segura o botão no porta-malas, ó Hold Já destrancou Será que esse carro aqui tem higiene? Vem São Paulo Que rufa os tambores Olha o mistério Olha o kit gás MSP Olha o mistério Olha o kit gás Olha o kit gás Olha o kit gás Meus amigos, olha aqui Ué, será que tem gás? Vamos ver isso de perto Porque eu não sei ainda, né? Meus amigos, esse carro tem uma tampa aqui Agora realmente Que rufa os tambores Olha o gás Olha o gás Olha o gás Não tem gás, meus amigos Mas isso aqui, ó Legal, né? Quando eu vi eu pensei que tinha gás Porque Esse compartimento secreto aqui Você pode colocar o gás ali atrás Tranquilamente, ó Que interessante, hein, Nissan? E aqui temos o porta-malas do Centra, meus amigos Interessante a divisão, né? Com ela a riada Temos aqui 442 litros de capacidade Numericamente Parece pequeno Mas Fisicamente É interessante o porta-malas E tem um acesso bom também Mesmo para um sedão O acabamento é bom Não vemos lataria Temos também Illumination E olha que legal Aqui que meu amigo Lucas Torres Do canal Carrochefe Gosta, ó Braços pantográficos Mesmo aqui atrás E amortecedor também Para quando você fechar Não amassar as suas bagagens Muito bom, né? Hoje os carros Não tem isso Nem nessa categoria, né? Fazer o quê? Aqui é forrado também Com carpete Tudo bonitinho Estou gostando bastante Mas e você Está gostando do vídeo? Espero que sim Deixe aí seu comentário Se inscreva no canal Que é de graça Não dói E aperte o chininho Das notificações também E siga a gente Nas redes sociais Agora vamos lá na frente Falar da parte mecânica Desse carro Vamos lá E esse aqui meus amigos É um bom e velho motor Nissan 2.0 16 válvulas Aspirado 4 cilindros em linha Injeção indireta Do tipo multiponto Corrente de comando Ou seja É um motor bruto Robusto mesmo Claro Claro que se você For fazer manutenção E comparar com Marche Talvez É uma manutenção Mais cara Que é um sedã médio Mas está dentro Da categoria No custo de manutenção Mecânico Não vai fazer em concessionária Que custa tudo Os olhos das nádegas Esse motor gera Até 143 cavalos Máximos no etanol E também 143 cavalos Máximos na gasolina A 5.200 giros O torque máximo dele É de 20.3 kg De torque no etanol E também na gasolina A 4.800 giros A sua relação Peso e potência É de 9.5 kg Por cavalo Pesando 1.359 kg Fazendo o carro I0 a 100 Em 10.3 segundos E alcançando 190 km De velocidade máxima É equipado Com câmbio CVT convencional E é isso aí Inclusive meus amigos Eu tenho que falar Do CVT desse carro aqui É confiável Claro que é Prioriza o conforto E não esportividade Nem nada Até porque Um CVT antigo Ele não simula X marchas É aquele contínuo mesmo O famoso Enceradeirão Não incomoda Para quem tem Essa consciência Tá beleza Eu vim dirigindo Esse carro aqui E achei muito de boa Essa geração do Sentra Não tem o radiador De óleo No câmbio Muita gente Recomenda colocar Para ele suportar Mais temperaturas Porque por exemplo Se você fizer uma viagem Chutando o pau Aí 130 140 Para cima Pode ser que o câmbio Superaqueça E o carro Perca desempenho Veja bem Não é defeito Uma característica Do projeto Agora Se você dirigir Tipo eu Uma idosa Assim Que anda 80 110 No máximo Não vai te incomodar Eu só queria te falar isso Para você ficar Ciente Belezinha Aqui tem uma manta acústica Que tem que ter Nessa categoria Varetinha Presente né É coisa mesmo Que está convencionada E agora Vamos lá dentro Ver acabamento Espaço interno E também equipamentos E antes que eu me esqueça Gente O consumo Estou ficando velho mesmo Anotei até aqui no papel Para a gente conferir né A ficha técnica Desculpa gente Quase que eu esqueço Vamos lá O consumo desse carro Segundo em metro Faz 6 km por litro Na cidade Com etanol E 9 na gasolina No etanol Na cidade Está na média 5,5,6 O motor realmente Tem um consumo alto Não é interessante né Já na gasolina Ele faz menos Faz aí 7,9,8 né Se pegar um trânsito pesado Fica aí Mais complicado mesmo Já na estrada Segundo em metro Ele faz 8,1 no etanol E 11,7 na gasolina Já na estrada Realmente ele faz O consumo melhor Do que o em metro aponta O meu querido amigo Fernando Tamo junto Vin Diesel De São Paulo É nóis Ele já fez Com esse carro aqui Na estrada Quase 14 com gasolina né E no etanol 9 e pouco Beirando 10 ali Se vier na Maceió Então é isso O consumo desse carro aqui Não é dos melhores Não é igual um Opala Quatro cilindros Mas realmente Você tem que ter essa consciência Agora sim Vamos lá dentro Ver tudo que tem direito Partiu Aqui no interior do Nissan Sentra É tudo muito bonito É agradável os olhos O acabamento é bom Mas poderia ser melhor né Nissan Vamos ver Tipo aqui É rígido o material Tá ok Não é aquele plasticão escroto Tipo Volkswagen não O acabamento é bom gente Mas para um sedã médio Poderia ser melhor né Mas as texturas são boas Também são agradáveis Os encaixes são bem ok Mas é aquilo né Poxa É um Nissan Sentra irmão Já aqui na porta Tem uma camada Levemente suave ao toque Aqui ó Bem de leve Bom também Textura boa Uma saletinha cromadinha Temos um tecido liso aqui ó Muito gostosinho E aqui meus amigos Ninguém rala o cotovelo O porta objetos aqui É bem estreito Não cabe um copo não Aqui temos o botão Então se você apertar Você abre a portinhola De abastecimento E se você puxar Você abre o porta malas E chegando aqui No meio do painel Temos aqui um porta objetos Nesse carro interessante ó Abre a portinha Aqui é veludado Muito bom para você Guardar várias coisas Tipo uma Garrochinha das antigas E esse aqui meus amigos É o sistema de áudio Mas não é o original do carro O original é aquele som Que fica incorporado Aqui das antigas né O dono colocou essa mídia aqui Porque tem como adaptar Nessa moldura 2D Aí fica legal né Colocou a mídia Pioneer Show de bola Tem carplay Android alto Você pode fazer isso No centro Caso ele venha Com som original de fábrica Beleza E descendo aqui Temos o sistema de ar condicionado Que nessa versão Não é automático E não é digital É mecânico tá Mas gela muito bem Você tem vários comandos físicos aqui Excelente ar condicionado E essa aqui ó Diferenciada Bonita Alavanca de câmbio né Nessa posição aqui Mais frontal Delicinha Mas aqui tem também ó O botão do alerta do veículo É o câmbio CVT gente É o CVT das antigas Enceradeirão Edition Mas aqui Você só tem aqui Como diferencial Na alavanca O modo L Que é o Lauer Se você tiver que subir Uma rampa Muito íngreme Você pode colocar aqui Que o carro fica engatado Com mais força tá Mas você não consegue Trocar marchas Simulando trocas Porque não tem aquele modo Manual na alavanca E nem atrás do volante E continuando aqui Temos um porta-objetos Forradinho bonitinho Aqui temos um porta-copos Configurável Você pode travar Fazer isso Fazer assim também Interessante E aqui também tem um porta-objetos Que você pode colocar a chave Que é presencial Que eu te mostrei lá fora E aqui temos ela Meus amigos Olha que delícia Alavanca Mais adorada de todos Freio de mão Do tipo giromba Que muita gente Assim como eu Adoramos puxar Ai que delícia E convenhamos né É melhor uma giromba Na mão pra puxar Do que um freio De mão no pé Pra pisar Tipo do novo Sentra Que é muito chato né E como um bom carro automático Temos aqui um apoio de braço Bem amplo né Ele não regula não tá gente Mas cumpre o seu papel É um pouco acolchoado também Soft touch De leve Se você abre aqui Classicamente temos Esse ótimo porta-objetos Aqui bem amplo também E temos uma portinha aqui ó De iPod iPod das antigas mesmo né Projeto do carro né É o B16 Não é dos novos Então é isso aí E esse aqui é o maravilhoso Banco do Sentra B16S 2012 E se tratando da versão S Ele tem um tecido Que eu gosto muito De banco em tecido tá É gostosinho cara Isso aqui parece um urso Aveludado Cinza ó Muito confortável Espumas muito boas Aqui no meio Você tem essa textura diferente E o que importa né Um assento bem amplo Aqui para nádegas Roliças Tipo as minhas Muito confortável Excelente O cinto de segurança Do caronista Tem regulagem de altura E do motorista Também O banco aqui nessa versão Tem regulagem manual Meus amigos ó Compre a função Tá show de bola E agora vamos conferir O porta-trabucos do carro Mais conhecido como porta-luvas Vamos lá E olha só Tem aqui a chave Para você trancar Sua pochete das antigas Com toda a segurança Vamos apertar aqui Tem descidinha Parcialmente Triunfal Igual fala o Xenão Forte abraço Irmão Aqui tem uma gavetinha É bem amplo meus amigos Espaço Detalhe ali a tampinha De Gatorade Pois é O dono do carro É safo De reserva Caso a tampinha Do reservatório Do radiador Quebre A tampinha de Gatorade Cumpre a missão Irmão Muito amplo aqui né O que faltou realmente Foi uma luzinha né Nissan Nessa versão aqui Não tem illumination Que mendigation viu Ai 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 E meus amigos Aqui na coluna de direction Tem regulagem apenas Para subir E descer E não de profundidade Pelo menos Nessa versão S Tá E mesmo sendo a versão S Do carro Que não é intermediária E nem é mais completa O carro É bem completo Para a época Formando Um ótimo custo Benefício Olha só Começando aqui Nós temos a chave presencial Que eu te mostrei Mas aqui você não insere A chave não Você tem que É tipo fogão ó Você aperta aqui Gira Ó E dá a partida De um veículo Show de bola E desligar Também Interessante Esse carro aqui Tem assistência De direção elétrica Tá Não é tão leve Como os carros novos Mas cumpre bem A sua missão Volante aqui ó Forrado em couro Não sei se ele mandou Fazer isso Ou se é de fábrica Mas esse aqui tá Temos aqui também Piloto automático Cruise control Convencional Tá Não é adaptativo Mas funciona bem É o que importa E aqui comandos de áudio Do lado esquerdo Também ó Que inclusive Casa com essa mídia Que ele colocou aqui Ou com sistema original Também E devido a idade Do projeto A versão do carro Que não é topo O carro tem apenas Dois airbags E freios ABS Mas É um carro pensado Feito pra rodar Na gringa Nos Estados Unidos Então não é um carro Bateu ou morreu Ou seja Show de bola E aqui temos Quatro vidros elétricos Meus amigos Sendo que apenas O do motorista Tem a função automática E detalhe hein Os botões Não são iluminados Coisa de Nissan Até o novo Sentra é assim Até hoje Mas aqui você pode colocar Um módulo né De automatização Plug and Play Que funciona muito bem Tá Aqui temos a travinha De security Dois vidros também Botão de trava E aqui O retrovisor externo Tem regulagem elétrica Só que não rebate Pelo menos nessa versão Detalhe aqui O retrovisor né Grande Quadrado Interessante E descendo aqui Temos no cantinho Inferior esquerdo do painel Um porta objetos também Legal né A chave de seta Aqui você tem funções Aqui do farol De neblina também E do acendimento Dos faróis Que não tem automático Nessa versão E na alavanca De limpador Temos aqui Funções intermitentes Não é automático Nessa versão Show de bola E agora vamos gravar O painel de instrumentos Do Sentra 1 Vamos lá E esse é o painel Do Nissan Sentra B16 De versão S É um painel bonito Completinho né gente Temos iluminação aí Vermelha Branca E também laranjinha No meio Que já já vou te falar Temos ali o contagiros O velocímetro Em milhas por hora Por dentro E por fora Em quilômetros por hora Porque esse carro Também era oferecido No mercado norte-americano Beleza Temos ali no meio Essa telinha Que vamos conferir Agora Olha só E na telinha do meio Temos a posição do câmbio A temperatura externa O marcador de combustível E o marcador Da temperatura do motor Também Muito boa Apertando o botãozinho Que tem no painel aqui O bigolizinho Você muda aqui Parâmetros do computador De bordo Consumo instantâneo Temos aqui O consumo médio Esse carro está com etanol E estamos parados Aqui gravando também Aqui você tem Média de velocidade Temos também O tempo de viagem O odômetro total Parcial A Parcial B E aqui também Isso aqui Eu não sei o que é Mas alguma informação aqui Deve ser a autonomia Talvez do tanque Beleza É isso aí Painelzinho simples Completo e funcional O que é que importa E continuando aqui Temos o retrovisor interno Que nessa versão Não é fotocrômico É manual Repara aqui O visor do sensor De estacionamento Que o dono colocou também O parasol do caronista Olha Temos aqui Tampinha Espelho sem ilumination Na versão S pelo menos E aqui No motorista Mesma coisa Caiu o controle aqui Do portão dele Tampinha Espelho sem ilumination Aqui no meio Luzes aqui Tem que apertar aqui Um botãozinho só De iluminação Colocou um LED aqui Ficou show de bola O conforto aqui é bom A posição de guiar Boa Para a cabeça aqui Inclusive Está show de bola Agora vamos lá atrás Ver como é que é O espaço interno Do Sentra Partiu E aqui no interior Traseiro do Sentra Meus amigos O espaço é muito bom E o conforto é excelente Começando pela minha cabeça Aqui ó Um dedinho e dois Lembrando que eu tenho Apenas um metro e setenta e sete De pura delícia De posa Esse carro assim Como os demais sedãs Da sua categoria Tem um caimento Mais acentuado Então se você for muito alto Vai raspar a cabeça Mesmo Fazer o que Mas com o banco do motorista Regulado para a minha posição As pernas ficam assim Olha só Muito confortáveis Ó Quatro dedos aqui Lembrando que eu taquei O banco lá atrás Show de bola Muito bom O túnel central não é alto E não é baixo Tá ok Aqui não tem nada Meus amigos O carro é de 2010 2012 O projeto dele É das antigas mesmo Mas ó Não tem saída de ar Não tem nadinha aqui Para você plugar Carregar o telefone E curtir o jogo da galera A bordo não Quase que eu esqueço de falar Tomadinha 12V Fica ali ó No final do câmbio Beleza? Dá para puxar uma extensão Para cá se quiser né Nessa versão aqui Atrás do banco do caronista Não tem nada E nem do motorista também O Nissan Sentra é um sedã médio E temos quase tudo Que tem direito aqui atrás Cinto e três pontos Para todo mundo Mas encosto de cabeça Só para quem vai Nas extremidades Porque passageiro do meio Não é gente Brincadeira viu gente E aqui tranquilamente Cabem dois adultos E um nifeto Semi mexicano Ou brasileiro No meio Com todo o conforto Aqui em cima Na tampa traseira Tem fixação do tipo Top tether Para cadeirinhas infantis E aqui tem aquele detalhe Que eu gosto muito ó Aquele apoio de braço Ó Cochoado Bonitinho Tem porta copos Duplo também Para o seu carona Tomar aquele dole Geladinho E o banco também Rebate do tipo 60 e 40 Beleza? O acabamento aqui atrás Meus amigos É igualzinho ali na frente Aqui é um semi soft touch Tá ok Uma sanetinha cromadinha Aqui temos aquele Tecidão gostoso Bonito E aqui ó Ninguém rala o cotovelo Sem mendigaria E agora aqui Tá descendo de um toque Porque o dono colocou um módulo Mas não é assim não Tá gente E abre cerca de 90% Tá ok Mas não tem nenhum Porta objetos aqui não Tá gente Já aqui no meio do salão Temos aqui a luzinha Ó Interessante Muito bom E alças PQP Para quase todo mundo Só não tem para o motora Mas aqui atrás O que importa Ó Tem Centrão B16 Nave né Custo benefício Matador Agora vamos dar um rolezinho Com ele Para a gente sentir Com o dono do carro Do meu lado Novamente Fernando Aqui em São Paulo Vamos lá Mas é isso aí Estamos a bordo Do Nissan Centra SCVT 2012 Com meu grande amigo Fernandão O famoso Vin Diesel De São Paulo Mais uma vez Gravei o Ford Ka Esporte dele Quem tá ligado Tá ligado Satisfação E tá aqui novamente Oi mãe Rapaziada Como é que você entrou Diretamente de Campinas São Paulo Ele não o Vin Diesel Não Ele é o Vin GNV O Dominique Torres O Vin GNV Sei lá Um calvo qualquer Um calvo aleatório Só não pode ser O calvo do Campari Né Quem disse calvo do Campari Beleza Depois eu pesquiso Tá certo Mas é isso aí pessoal Ele é o dono do carro Tá E é legal Eu gosto assim Quando Tem grandes amigos Que querem também né Participar do vídeo De trazer a impressão Também do dono Né Meu queridão O que você acha do centro Assim genericamente O que você achou dele É um carro confortável Que a suspensão Te passa um conforto É um carro médio Né Tem essa sensação Diferenciada Né Sim Tecnicamente Em acabamento Foi o melhor carro Que eu já tive Eu vim Antes dele eu tive Uma palha weekend Ela tinha até um soft touch Meio safado Aqui na porta Aí um dia lindo Desse de sol Fui pedalar Voltei E tinha duas palhas Aí com o dinheiro do seguro Eu consegui pegar esse centro E assim Gosto muito do carro Extremamente confortável Extremamente silencioso Ele passa um ar De pessoa geriátrica De idade superior E experiente Né No geral Assim é um carro muito bom Claro Uma faca de dois legumes Tem o seu A sua parte boa E a sua parte ruim Mas com certeza A parte boa Compensa bastante Como tudo na vida Né gente Porque o objeto Tem um ponto positivo E negativo Pra gente decidir Eu sempre recomendo Esse carro em listas Procuro falar A realidade do veículo Que é um carro Bom e barato Um carro que na FIPE Tá 36 mil quebrados Quase 37 Poxa Um Corolla Que é um concorrente Desse carro Nesse ano 2012 Até menos Automático É muito mais caro Entendeu E esse é o trunfo Do Nissan Sentra Né O mercado Quando esse carro Era novo Não adianta né Cara O sedã médio Sempre foi ser Corolla E Civic Hoje o Civic Mudou de categoria Né Nem se fala mais nele Mas Virou tipo assim Ícone né E os outros carros Acabam realmente Sendo esquecidos Quando novos Aí quando Vira usado Tem esse bisu né Tendo um olhar Correto Um olhar clínico De entender que aqui também É um carro japonês É um carro que vai te entregar Tudo que os outros Os seus irmãos Nipônicos entregam Sim Acaba tendo a melhor Relação custo benefício Isso com toda certeza Exatamente Foi o que eu pesquisei Quando vendi o casinho E outra coisa né gente É Esse carro aqui Ele foi feito também Pensando no público Norte americano Esse carro aqui Tem muito nos Estados Unidos Quem já foi pra lá Pode até falar por mim Então a gente vê Que o norte americano Ele é exigente Com automóvel E lá não Não vende tranqueira não Entendeu Lá não tem Virtus Não tem esses carrinhos aí não Entendeu Quando você vê um carro Que tem lá É porque o carro é bom Entendeu E o Nissan Sentra Tem essa vantagem né Em relação ao consumo Eu falei lá Que o consumo do carro É um dos calcanhares De aqueles dele né Sim O que acontece com esse carro É o seguinte Pra uso na cidade Ele vai te falir O anda e para Ainda mais aqui em São Paulo Essa saída da inércia Exige muito dele Você vê o giro do carro Ainda mais O carro automático Subindo pra dois e meio Pro carro poder ali Pegar velocidade Depois ele se estabilizar Dói Um tanque não dura a semana Eu que rodo em média 40 km por dia Se eu trabalhar de carro Todos os dias Cinco dias Um tanque não dá conta Eu tô falando Um tanque de gasolina Agora pegar a estrada Com ele Recentemente eu fui Pro litoral norte Em torno de umas Três horas de viagem Alguns 280 km Foi e voltou Com um tanque só Na estrada Ele é quase um gol E na cidade Ele é Um Opala Perto disso Mas é isso né gente O projeto do motor Também é da década De 2000 Para 2010 A gente tem que sempre Contrabalancear né Afinal Como eu sempre falo No canal Você não tem como Ganhar todas as frentes Quando você compra um carro Tem coisas que se sobrepõem Um ponto negativo Desse carro É justamente o consumo Que não é bom Não é nenhum Opala Né Mas É isso Você tem que ficar ciente Né O motor 2.0 Um motor competente Apesar do câmbio CVT Ser aquele clássico Que não simula As trocas E sim Contínuo mesmo né O famoso ensiradeira Enceradeira Mas ele não incomoda Que ele passa conforto Olha lá Se quiser ficar pisando Realmente você vai sentir Uma ensiradeira cantar né Mas é isso Eu não tenho nada contra Assim não Porque eu entendo a proposta A época do carro né Correto Exatamente Senão você não vai querer Também comprar um carro perfeito Por menos de 40 conto né Vai ficar difícil Mas é difícil nessa margem Você achar alguma coisa Que não seja uma lasanha Que entregue o que esse aqui entrega Exatamente E ainda mais no estado De conservação Que esse aqui tá Que esse carro Ainda teve donos Que cuidaram Cuidaram muito bem dele Bons donos Tanto que o antigo dono Salve Meu amigo Peterson Ele me entregou uma pasta Dessa grossura Eu falei Que isso É seu TCC Não é o histórico De manutenção do carro Tudo que foi feito Enfim Eu só peguei esse carro Eu tive o trabalho De lavar ele E manter o que foi feito De resto Show de bola Então é isso gente Eu acho que esse carro Ele entrega muito Pelo que ele oferece Mas não é um carro perfeito Entendeu Então é isso pessoal Carrinho muito bom Bate papo aqui Com o Fernandão Satisfação imensa Novamente Novamente Meu DDD21 favorito Eu penso em São Paulo Eu penso em São Paulo Eu penso em São Paulo Eu penso nesse cara Entendeu Você vê Estou em Campinas E veio aqui Me ver Trazer o carro Tamo junto É um homem A lenda Melhor canal automotivo Do Youtube Que delícia Desculpa os demais Mas os demais Tem muito o que aprender Com ele Que isso Olha o veneno Desculpa Então é isso pessoal Centrão Aprovado por mim Pelo dono E pelo canal Tamo junto É nóis Valeu Um forte abraço Mas é isso aí Eu espero que você tenha gostado De mais um vídeo Aqui no canal O que você acha do Centra Eu sempre recomendo Esse carro em listas E claro Salvo tudo que falei Tem que ficar antenado Beleza? Conta pra nós Nos comentários O que você acha Teria ou não teria Passa longe Joga na sogra Compra ou não compra Compartilha esse vídeo Com todo mundo Você conhece grupos WhatsApp Redes sociais Siga o canal Também nas redes sociais Deixa aquele seu like nervoso Se inscreva no canal É de graça Não dói E clica no chininho Das notificações também Confira os outros vídeos E conheça o meu canal De videogame véio Aqui no Youtube Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu